O que você quer, eu tenho o que você precisa Fala aí galerinha do Youtube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim fazer o teste aqui do Rise of Tomb Raider na GTX 550 Ti Vou mostrar as configurações aqui pra vocês Bom, aqui em vídeo eu estou rodando 1280x720 Deixei o antirreamento aqui, FXAA Bom, gráficos Sombras, oclusão de ambiente, profundidade de campo, desligado Nível de detalhe eu deixei embaixo Esses reflexos aqui também eu deixei desligado Destilação também eu deixei desligado Qualidade de reflexo eu deixei normal Vegetação eu deixei baixo Esse aqui é o sangue Efeito de tela e granulação de filme eu deixei ligado Vamos lá então Bom jogo, sem gravar ele está rodando na casa dos 40 FPS Tem alguma coisa aqui Tá aí, eu até, eu até tentei Colocar no... Eu até tentei colocar numa resolução maior Mas não vai galer Infelizmente Eu tentei até rodar em 1440x900 É... Mas... O jogo ficou ali na casa dos 22 FPS Entendeu? Mas em HD já é mais do que suficiente, né cara? Abaixo de HD que é complicado de rodar, né? Incrível Também, né, levando... Essa é uma espécie de marcador Eu não consigo traduzir direito Mas essa palavra... Profeta É isso Meu pai estava certo Também levar em consideração que uma plaquinha de quase 10 anos está rodando o jogo atual Já é mais do que, né? Mais do que o suficiente, né? E você pode ver lá, a Verran, ó... Estrupou o máximo da memória Hum... Parece um tipo de mapa Mas eu não consigo ler o que está escrito Ok Ele aparece aqui Realizando curas milagrosas As anotações do meu pai falavam sobre isso Entendeu? Você pode ver aí, o jogo está rodando tranquilo, super bem Estes são os milagres do Profeta de Constantinova Injustamente assassinado pela Ordem da Trindade Aqui foi de onde eu vim, né? Já fui... Hum... A gente falta aqui É o Profeta Falando com um exército estrangeiro Ele os convenceu a baixarem as armas Beleza Ah... Meu grego está um pouco enferrujado Mas... Parece um estrangeiro de campo Que tem alguma coisa escondida aqui perto Ah... Beleza... Vou marcar os locais Uma entrada secreta... Ah... Ah... Passar aqui só para sair daquele cenário lá para ver como é que vai se sair aqui, né galera Incrível Quem dera o papá pudesse ver isso Ah... Nossa... Quase caí Bom galera, então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito grande Para sair do papo YouTube E depois É complicado Vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiu Não esquece de ficar no gostei De divulgar as redes sociais E é isso aí Se inscreva no canal se você não é inscrito Para acompanhar... Para acompanhar aí os vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até a próxima Valeu! Preciso entrar Preciso entrar